Música 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 Olha isso aqui! Amém. 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 Não está com o meu que eu quero que você tenha salvo em pé, eu desfilei o sufrivo. Desfilei o seu vivo, desfilei o teu fio, desfilei o seu vivo. Eu não acudio, eu desfilei o meu tempo, não recusarei, não acusarei. É salva da vida, pois eu tenha salvo em pé. Amém. 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 Amém.